Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje, vamos fazer uma luva em crochê no modelo sem dedos. Nós vamos precisar de um novelo da lã Fofura Baby Kids. Essa cor que eu vou usar aqui é a 3190 e agulha para crochê 2,5 a 3. Vamos começar a nossa aula, então? Vamos iniciar a nossa luva pelo punho, onde fazemos 35 correntinhas. Volto aqui na primeira das 35, fechando, formando a nossa argola inicial. A partir dessa argola, eu volto mostrando pra vocês o ponto barra, onde vamos seguir fazendo a parte do punho indo em direção à mão. Na primeira carreira do nosso ponto barra, subimos 3 correntinhas e pra cada pontinho da carreira de base, aqui das nossas correntinhas, vamos fazer agora um ponto alto. O desenho do ponto barra é feito a partir da segunda carreira. Então, vamos trabalhando um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, até finalizar a carreira, onde eu volto dando continuidade, mostrando o desenho do ponto trabalhando junto com vocês. Prontinho, a primeira carreira finalizada toda em ponto alto. Agora, subo 3 correntinhas, eu já conto essas 3 correntinhas como um ponto. Vamos agora pro desenho do ponto barra. No próximo ponto, eu passo a agulha por dentro do ponto, passando a agulha por trás, o ponto fica na frente. Eu puxo o meu fio por trás do ponto e faço o meu ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, eu repito o mesmo processo, laçada na agulha, passo a agulha por trás do ponto, puxo o meu fio e faço o ponto alto. Vocês já começam a observar o desenho que vai se formando aqui em relevo a cada um ponto. No próximo, eu faço o ponto alto, pegando normalmente. No próximo, passo a agulha por trás do ponto, puxo o meu fio e faço o meu ponto alto. Então, ele vai ficando com esse relevo, dando a impressão de uma barra. Esse é o ponto barra um por um. Dessa forma, eu vou trabalhar por toda a carreira e volto mostrando pra vocês. Já na terceira carreira do ponto, segunda carreira do desenho do ponto. Dessa forma, vamos trabalhar por quatro carreiras, formando a parte do punho. Mas eu volto mostrando pra vocês aqui como pegamos já na segunda carreira do desenho do ponto. Iniciando a segunda carreira do ponto barra à terceira da nossa luvinha, eu faço as três correntinhas, que são contadas como um ponto alto. E no próximo ponto, já temos o nosso primeiro pontinho em relevo. Então, nós vamos fazer exatamente igual na carreira anterior. Nós passamos aqui por dentro, por trás do ponto, puxo o meu fio e faço o meu ponto alto. Com essa carreira, vocês já vão ver um pouco mais o desenho do ponto, ele já fica mais aparente. No próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, passo por trás do ponto, puxo o meu fio e faço o meu ponto alto. Dessa forma, por toda a carreira. Então, eu fiz uma, duas, três. A segunda carreira do ponto. Uma, duas. Então, no total, eu terei cinco carreiras e as quatro pegando com o ponto relevo, formando a barra um por um. Então, agora, uma, duas, três. Eu vou fazer a terceira, a quarta e a quinta. Volto mostrando pra vocês e já dando continuidade a nossa peça, pois já vamos pra parte da mão. Depois das cinco carreiras finalizadas, já temos o punho prontinho. Vejam que lindo fica o desenho do ponto barra. Agora, nessa carreira, vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Já estamos caminhando pra parte da mão. Dessa forma, percorrendo toda a carreira, um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Bem, aqui já trabalhamos a primeira carreira em ponto reto, que já vai caminhando pra parte da mão. Eu vou trabalhar mais duas carreiras dessa mesma forma. Na quarta carreira, aí sim, vamos dividir a parte do dedo dos outros quatro. Então, agora, caminhando por duas carreiras, um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, duas carreiras. Como vocês estão vendo aqui, sem fazer aumentos e sem diminuições. Eu volto com essas outras duas carreiras já finalizadas, mostrando pra vocês como está a nossa luva até agora. E depois fazendo as divisões. Prontinho, pessoal, com as três carreiras em ponto alto já finalizadas, agora eu trabalho com vocês a carreira da divisão. Então, sigo normalmente como nas carreiras anteriores, subo as três correntinhas e vou trabalhando um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, até restarem dez pontos dessa carreira, que é justamente onde vamos dividir. Então, aqui, vamos contornar toda a carreira. E quando faltarem aqui dez pontos altos pra completar a carreira, eu paro e volto trabalhando com vocês a divisão. Pra subirmos separadamente a parte do dedão e os quatro dedos juntos. Bem, cheguei aqui ao ponto que precisávamos pra já fazer a divisão. Então, eu tenho dez pontos faltando pra chegar ao final da carreira. Então, nesse ponto aqui, eu faço mais um ponto alto. Venho, laçada na agulha e já venho diretamente lá no primeiro pontinho da carreira, onde também faço um ponto alto. Agora, faço a união aqui com um ponto baixíssimo e vamos trabalhar ao redor dessa parte, deixando a parte do dedinho de lado. Mas eu volto mostrando em detalhes pra vocês. Bem, agora, após a divisão, já temos a separação da parte dos quatro dedos e do dedão. Então, nessa parte aqui dos quatro dedos, eu vou fazer agora em carreiras circulares, por três carreiras, um ponto alto, pra cada ponto da carreira de base. A parte dos quatro dedos, ela fica mais altinha. Na parte do dedão, nós vamos trabalhar apenas uma carreira. E aqui, agora, trabalhando três, fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Finalizo essa, começo outra, novamente um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, até completar as três. Eu volto, então, com as três já finalizadas, mostrando pra vocês como fazer a parte do dedão. Bem, finalizei as três carreiras em ponto alto e vejam só que gracinha que está ficando o nosso modelinho. Agora, pra finalizar essa parte aqui da mãozinha, onde ficam os quatro dedos, vamos passar uma carreira em ponto caranguejo, pra deixar um acabamento bem bonito. Pra você que não conhece, eu volto um pontinho na carreira, puxo meu fio, fiquei com umas duas laçadinhas, pego as duas de uma vez só. Passo lá por dentro do próximo ponto, voltando no ponto anterior, e pego as duas laçadinhas. Passo por dentro do ponto, fiquei com as duas laçadas, pego as duas laçadas, volto no ponto anterior, puxo a laçada, fiquei com as duas, pego as duas laçadinhas. E vejam só que acabamento bonito que vai se formando aqui na parte de cima, deixando a nossa luvinha ainda mais bonita. Agora, eu vou fazer toda a carreira e depois volto finalizando o nosso trabalho com a parte do dedão. Bem, depois da parte aqui de cima finalizada, agora eu vou fazer com vocês o acabamento da parte do dedão. Então, eu venho aqui no primeiro dos dez pontinhos que deixamos lá na abertura. Prendo com um pontinho baixo, faço mais duas correntinhas, viro o meu fio pra estar arrematando junto. E agora, pra cada um dos dez pontinhos que deixamos aqui sem fazer ao final da carreira, nós vamos confeccionar um ponto alto. Venho percorrendo um ponto alto pra cada pontinho aqui da carreira de base. Prontinho, chegamos aqui ao final dos dez. Mas, temos essa abertura que é a abertura da própria carreira, ó. Então, se nós fecharmos agora, além do dedão ficar bem apertadinho, nós ainda vamos ficar com essa abertura. Então, nós vamos continuar trabalhando aqui da seguinte forma. Eu tenho aqui o pontinho lateral lá da carreira. Terminei os dez, eu pego dentro desse pontinho, trabalhando lateralmente, e faço um ponto alto. Bem entre um e outro, eu passo e prendo um pontinho. Já estamos do outro lado, onde temos também a lateral da carreira. Faço mais um ponto alto. E aqui, finalizando, no último pontinho, mais um ponto alto. Finalizo com um ponto baixíssimo, e ficamos com a nossa luvinha fechadinha e com o dedão no tamanho certo. Aqui na carreira do dedão, também vamos circular com um pontinho caranguejo pra cada pontinho da carreira de base. Pra dar um acabamento ainda mais bonito. Então, eu vou rodando a carreira aqui, e fazendo um pontinho caranguejo pra cada pontinho da carreira de base. Circulando toda a carreira, arrematando, e assim eu já fico com a minha luvinha prontinha, como vocês viram aí nas fotos. Vejam só. Depois nós vamos repetir o mesmo processo do outro lado. Por quê? Na verdade, eu só virando a luvinha, eu já tenho, então, a mãozinha esquerda e direita. E assim, com as duas luvinhas feitas, nós finalizamos mais esse trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei no vídeo, e se inscrevam no canal da professora Simone no YouTube, pra receber gratuitamente no seu e-mail todos os vídeos que gravo. E assim, com as duas luvinhas feitas, e assim, com as duas luvinhas feitas,